Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Próximo, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos mais de lançamento. Gente, tá tendo tanto lançamento, tanto lançamento, que eu tô ficando confusa, tô ficando perdida. E hoje vamos falar deste mega lançamento que tá dando o que falar, do Boticário, que é o Glamour Gold Glen, que vem nessa embalagem toda dourada. Meu, está lacrado, acabou de chegar, vou fazer primeiras impressões aqui com vocês. Está lacradinho, ele vem em 75 ml, vem com essa estrelinha, tá? Vou falar um pouquinho das notas, tá? Ele diz aqui que ele é um florental amadeirado, no toper tenderoli, bergamota e acordes e frambuesa, e acordes de frambuesa dourada. No corpo tem tuberosa, jasmim, flor de laranjeira e no fundo clearwood, clearwood, não sei o que que é isso, clearwood prisma, cisto, sandalo, patchouli e yamba. Estou assim, gente, mega curiosa. A única coisa, assim, que eu já vi, que eu não gostei, foi da embalagem. Claro que é tudo questão de gosto. Algum pessoal vai falar que gostou da embalagem, outro vai falar que não gostou, enfim, né? É muito de gosto. Eu vou falar meu gosto particular. Eu odiei, sinceramente, achei muito feia. Olha, ai, gente, coisa feia, ó. Assim, o dourado, o dourado está lindo, gente, o dourado está lindo. Aqui é uma estrelinha, está vendo, ó, a tampinha, uma estrelinha transparente, ó. Vamos falando do frasquinho. Eu vou pegar o antigo. Olha só como ele era. Parecia um corpinho, né? Imagina esse dourado num frasco assim. Esse daqui é o Glamour Fever, que é o que ficou mais feio, gente. Na embalagem nova ficou muito, muito feio. Claro que é questão de gosto, gente. Eu achei muito feio. Parece um Danone, sei lá, gente. Aqui, sim, lembrava mais um corpinho. Aqui ficou, gente, olha só. E está lindo esse dourado, né, gente? Está muito chique, muita cara da riqueza, se não fosse o frasco estranho. Ai, gente, não curti esse frasco. Ai, Boticário, eu não gostei, gente. Já comentem aqui, que eu quero saber tudo, que a gente fofoca muito aqui no canal. Olha que diferença. Já comentem aqui qual frasco vocês preferem. A versão antiga ou a versão nova? O Fever foi o que ficou mais feio. Então, a embalagem totalmente dourada, parece um ouro, assim. A cor é muito chique. A cor, né, gente? A cor. Então, vamos lá. Vou dar uma borrifada no pulso. E vou dar primeiro aqui, para a gente ver como que é o espaçamento do borrifador. Ela é mais... Vou passar aqui no pulso. Gente, é vídeo de primeiras impressões, tá bom? Assim, de cara, gente, já veio uma nota bem amadeirada aqui. Eu senti ele bem... Nossa, gente. Assim, de primeira instância, me lembrou muito o Essencial UD da Natura. O Essencial UD da Natura, o tradicional e o UD Vanilla também. Não sei porquê, gente, mas me lembrou também, porque o que eu senti aqui no Glam, no Glamour Glam, né? Isso, Gold Glam, né? Glamour Gold Glam. Eu senti... Ele... Esse amadeirado um pouquinho adocicado. Vamos ver se ele acalma. Olha, de cara, assim, eu já senti ele bem amadeirado. Me lembrou, sim, o Essencial UD. Lógico que eu vou ter que fazer, né? Uma resenha mais completa. Vou testar os dois, tá? Mas, de primeira impressão, me lembrou muito. Agora ele já está dando uma acalmadinha. Eu sinto um leve azedinho da framboesa. Olha. Digamos que, por hora, gente, ele está na minha pele. O Essencial UD com framboesa. Mas, assim, ele está uma madeira bem gostosa, uma madeira bem cremosa. Já estou sentindo um adocicadinho do jasmin. Eu sinto aqui como se tivesse um buquê de flores também. Mais o amadeirado do UD. Com um leve toque adocicado no fundo, assim, como se fosse de frutas vermelhas. O azedinho da framboesa. Não é zero açúcar, tá? Ele lembra um pouquinho. Claro, né? Que cada pH é diferente. Eu sei que muitas comentam que sentem uma doçura no Essencial UD. Em mim, o Essencial UD, ele fica totalmente amadeirado. Eu não sinto essa doçura que muitos sentem. Então, cada pH vai sentir uma nota diferente. Vai sentir diferente que cada pessoa, tá? Mas, aqui, de primeiras impressões, tá, gente? De primeiras aqui, uns 3, 4 minutinhos que eu testei o perfume aqui. Ele me lembrou o Essencial UD, sim, gente. Não sai o Essencial UD da minha cabeça. Não consigo tirar o Essencial UD da minha cabeça. Com um toque adocicado no fundo, sabe? Com flores, com as frutas vermelhas. Não é tão puro, tanto quanto o Essencial UD, todo puro. Já puxa um pouquinho pro Vanilla, o Essencial UD Vanilla, que já tem um pouquinho de... Tem a baunilha, que deixa ele com um fundinho adocicado. Mas é diferente, assim, esse fundo adocicado do Vanilla, tá? Mas me lembra também o UD, o UD Vanilla. Tá me lembrando algum importado também? Que eu não lembro qual que é, mas tá me lembrando. Ou seja, essa parte amadeirada já tá se acalmando aqui na minha pele, tá? Não acho ele um perfume pra você usar no dia a dia. Assim, de primeiras impressões, eu acho ele um perfume mais noturno. Um perfume pra uma temperatura mais amenas. Eu acredito que no calor não vai ser legal usar. Mas é um perfume, assim, bem forte, assim. Não sei a fixação e projeção por enquanto, mas aqui tá bem forte na minha pele. Tá projetando, assim. Eu tô sentindo muito o cheiro dele. Ele é bem forte. É um perfume, assim, que eu classificaria ele como um perfume bem mulherão. É, ele tá aquele amadeirado do UD, mais aquele adocicado no fundo, mais o azedinho das frutas vermelhas. É isso que eu tô sentindo nele, tá, gente? Vou fazer depois um vídeo. Vou testar a fixação e projeção e vou trazer pra vocês a resenha completa, tá bom, gente? Agora chegou a hora da fofoca. Eu fofoca o daqui do fofoca daí. Já comentem se vocês já adquiriram o Glamour Gold Glam. Nossa, esse nome tá difícil. Nem sei se eu falei certo o nome no começo do vídeo, né? Não sei, não me lembro, gente. Tô meio atrapalhada hoje porque eu gravei vários vídeos. Glamour Gold Glam, nessa embalagem lindíssima. Na embalagem não, nessa cor lindíssima. Porque a embalagem, gente, tá horrível, gente. Eu não gostei. Olha. Já comentem aqui que chegou a hora da fofocância. O fofoca o aqui do fofoca daí. Já comentem se vocês adquiriram, o que vocês acharam, fixação, projeção, como ficou na pele de vocês, qual nota predominou na pele de vocês. Se vocês gostaram da embalagem, contem-me tudo. Não me escondem nada, porque você sabe, né? Você sabe que eu quero saber o quê? O quê? Escrevem aqui quem me acompanha. Tudo da vida de vocês. Então é isso. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.